Música Programa ABC do Espiritismo Com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar Música Queridos amigos, que alegria! Mais uma vez estamos iniciando o programa ABC do Espiritismo Pela nossa querida TV Mundo Mar Hoje nós temos um convidado especial Você está acostumado Eu estar sempre com o nosso querido André Luiz Hoje nós teremos aqui O nosso querido João Senhoré É um ator, fez muitas novelas Pela Globo, pela Bandeirantes Fez novelas Pela Rede Tupi E é uma pessoa que está no teatro Está no cinema E é uma pessoa que tem feito já há 15 anos e meio Um personagem que se chama Gandhi Um líder servidor E é realmente uma coisa maravilhosa Que vale a pena Que vale a pena Porque a mensagem de Gandhi É a mensagem de um ser humanista Como Chico Xavier Como Teresa de Calcutá Que independente da religião Tem Deus acima de tudo João, tudo bem com você? Tudo bem, Sérgio Com alegria estar falando aqui Com os teus telespectadores Com você e o nosso programa Maravilha João, nós tivemos a oportunidade De assistir algumas peças Com você Com o tema Gandhi E realmente nos impressiona muito A sua performance Mas nos impressiona muito Realmente a vida de Gandhi Hoje nós vamos Gastar o programa todo Para falar um pouquinho De alguns momentos mais importantes de Gandhi Eu gostaria que você falasse um pouquinho Como é que foi estudar a vida de Gandhi Para colocar no papel Bom, eu primeiro li todos os livros Que eu consegui Principalmente um que se chama Esta Noite é Liberdade São dois jornalistas franceses Que contam os bastidores políticos Da passagem da Inglaterra para a Índia Quando a Inglaterra devolve a Índia para os indianos Também li um livro muito bonito Da Palas Athena Uma cena chamada Minha Experiência com a Verdade Que é uma autobiografia Escrita por ele mesmo Li também um livro do Luiz Fischer Que deu origem a um filme Que se chama Gandhi E também vi vários No Youtube tem várias cenas do Gandhi No cinejornais Discursos dele Vi o filme várias vezes Então mergulhei profundamente Na vida do Gandhi E comecei a entender A importância desse homem para o planeta Um homem que sai da Índia Vai estudar Direito em Londres Se forma de advogado Volta para a Índia E é mandado pelo pai Para a África do Sul Para trabalhar no escritório E um advogado indiano Amigo do pai dele Estava tendo muito problema Entre os indianos e os sul-africanos Porque os indianos Arrendavam terras Para plantar o anil Para fazer o jeans O tecido E eram explorados pelo sul-africano Então Gandhi vai para tentar resolver Essa questão E o escritório manda uma passagem De primeira classe para ele do trem Então ele está viajando pela África do Sul De primeira classe Vem um homem Um agente ferroviário E fala O senhor não pode ficar aqui Tem um inglês sentado do lado dele Não, mas a firma mandou aqui A passagem de primeira classe Não, mas aqui é só para brancos O que ele fala Não, eu não vou sair Aí ele chega E joga o grande para fora do trem Ele cai na ferrovia E naquele momento ele percebe Todo o problema racista Que ele ia enfrentar na África do Sul Chega, começa a trabalhar com os indianos Os indianos querem partir para a briga Querem partir para a retaliação dos ingleses Dos sul-africanos Ele fala Não, vamos tentar resolver na conversa Vamos tentar resolver no diálogo Porque não adianta a gente brigar Porque eles são muito mais fortes E ele começa a pregar A desobediência civil E funda dois jornais Que ele fala assim Se eu não tiver um jornal Se eu não puder expor as minhas ideias Através do meio de comunicação Ninguém vai saber Então ele funda dois jornais India News E India em South Africa Então ele começa a divulgar Através dos jornais As ideias dele E as autoridades sul-africanas Determinaram que o casamento Entre os indianos Não era válido Eles tinham que ter um documento Eles tinham que portar um documento Toda vez que a polícia Pedisse esse documento Eles tinham que mostrar esse documento E os casamentos não eram válidos Então Gandhi começa a brigar com isso E começa a reagir A exigência de ter esse documento Então tem uma cena no filme Que é muito bonita Que eles vão queimando os papéis A polícia chega Fala assim Não pode queimar O Gandhi vai lá Insiste Queima Começa a apanhar Vai preso E aí ele fica mais alguns anos Na África do Sul Conversa com as autoridades E volta para a Índia Para visitar a família Quando chega na Índia Vê a situação deplorável Que os ingleses Deixaram Deixou o povo indiano Então ele termina o trabalho Na África do Sul Por volta de 1918 Em 1919 E vai para a Índia E lá ele muda a sua veste Para de usar aquelas roupas ocidentais Começa a usar o CAD Que é feito por ele mesmo Eles fiam o algodão Tecem a própria roupa E aí ele começa todo o trabalho De tentar libertar a Índia da Inglaterra Através do diálogo Interessante, João Logicamente nessa época Gandhi era muito novo ainda Mas já com um espírito Bastante voltado Para ser um ser pacífico Em 1920 Começa então O seu grande desafio Na própria Índia Que é exatamente Estabelecer Essa paz Mas ao mesmo tempo Um trabalho Que pudesse mostrar O descontentamento Para com o regime atual Sem violência A partir de 1920 O que acontece na vida de Gandhi Então ele começa a Ele se alia ao partido do congresso Junto com o Nehru Que é o pai da Indira Gandhi Que se tornou o primeiro ministro Quando a Inglaterra liberou a Índia E ele começa Ele começa primeiro pregando A desobediência civil e a rimsa Que é a verdade absoluta E chegava e falava para os ingleses assim Vocês não estão sendo muito cristãos não Vocês oprimem a gente Vocês criaram uma lei do sal Que só os ingleses podiam produzir Comercializar o sal E o sal para os indianos Era fundamental para conservar os alimentos Então ele começa a propor A desobediência civil Agora Sérgio É uma coisa tão impressionante Que ele tinha o poder da verdade O poder do convencimento De convencer as pessoas A irem para a rua Sentarem numa praça Protestarem pacificamente E sabendo que iam apanhar Que iam ser presos Então você vê A verdade desse homem Era tão forte Tão profunda Que ele conseguia Convercer as pessoas A sofrerem Em prol de uma causa Então ele começa Todo esse trabalho A desafiar os ingleses A fazer Faz a marcha do sal Em 1930 Ele faz a marcha do sal Vai para a beira do mar E pega o sal E fala A partir de agora Qualquer indiano pode Deve produzir e comercializar o sal Porque sal vem do Oceano Índio Então ele é da Índia Tem um massacre Numa praça Uma vez eles estão Fazendo um protesto É uma praça Que tem quatro entradas Os ingleses Posicionam os canhões Nessas entradas Fecham a praça E matam Mais de 300 pessoas Naquele dia Crianças Mulheres Então o Gandhi Sofre profundamente com isso Até que a Inglaterra Envia um vice-rei Um lord Chamado Maltbaten Esse homem começa a entender A psicologia do Gandhi Chama o Gandhi Pra ir no palácio Conversar Tem até uma cena engraçada Porque no palácio Tinha ar-condicionado E o Gandhi Com aquela roupinha dele Entra Começa a tiritar de frio Na sala do vice-rei A mulher do vice-rei Fala Desliga o ar-condicionado Senão você vai matar O Gandhi de frio E tem uma cena Que é muito bacana Sérgio Pra você ver A cabeça dele Ele ganhou um relógio De bolso Do avô dele Que era uma Umas coisas mais simbólicas Da vida dele Que aquele relógio Ele usava um relógio De bolso E pra chegar no palácio Na primeira reunião Com o Lord Maltbaten Ele tem que passar Pelo mercado municipal Quando ele chega no palácio Ele percebe Que tinham roubado O relógio dele Ele começa a chorar O Lorde vem na porta E fala Gandhi Por que você está chorando? Ele fala Não Porque roubaram o meu relógio Ele falou Gandhi Eu tenho mais de 15 relógios aqui Eu vou te dar um de presente Não esquenta a cabeça Ele falou Não Eu estou chorando Porque existe um ladrão no mundo Olha a concepção dele de vida Que impressionante, né, João? E uma coisa interessante, João Nessa marcha Quando ele vai Do Sal Tinha 12 mil indianos Acompanhando ele 12 mil Começa pouquinho Ele anda, Sérgio 386 quilômetros Ele já tinha quase 70 anos Nessa época Mas ele tinha um vigor Eu vi uns filmes dele No museu dele Lá em Nova Delhi Ele com 70 anos Ele andava de uma maneira Tão rápida Que os mais jovens Tinha que correr Para acompanhar ele Ele tinha uma força E eu acredito Que essa força É a verdade interior A pessoa que é verdadeira É justa É amorosa Tem um vigor físico Que é impressionante Então ele vai Vai passando Por várias vilas E no final Tinha 12 mil pessoas Junto com ele A cena no filme É linda Quando ele pega o sal E fala com os indianos E também tem Tem coisas maravilhosas Ele vai para a Inglaterra Porque quando ele começa A produzir as roupas E parar de comprar Os produtos ingleses Os operários textos ingleses Começam a fazer reivindicação Então ele vai para a Inglaterra Faz uma reunião Com os operários E fala Vocês querem prosperar? Tirando um pedaço de pão Da boca dos operários Indianos Seus filhos Aí eles entendem A situação da Índia Param com as reivindicações Aí ele vai para Londres Lá ele tem um encontro Com o Charlie Chaplin Que é muito bonito Eles passaram a tarde inteira Conversando Tem até uma foto dele Com o Chaplin É muito bonita essa foto E aí Ele está andando um dia na rua E naquela época Estava começando a surgir Em um shopping center E ele ficou impressionado Com aquilo Parou numa vitrine Ficou olhando E uma pessoa achou Que ele queria comprar Alguma coisa E perguntou Você quer comprar alguma coisa? Ele falou Não Eu estou olhando Tudo que eu não preciso Então ele já tinha Uma visão sobre o consumismo Onde é que o consumismo Leva as pessoas Ele foi o primeiro A pensar Que a situação Da Índia Seria resolvida Com pequenas vilas Que produziam E trocavam Com as outras vilas Então ele propunha Pequenas propriedades agrícolas Autossustentáveis Para trocar com o resto Ele já falava Da globalização Que a globalização Ia matar Com a dignidade do homem As grandes corporações Iam mandar no mundo Ele foi um dos primeiros Ambientalistas do mundo Sérgio Ele já pensava na agricultura Como uma grande fonte De alimentação E nessa mesma viagem Para Londres Tem duas coisas Muito engraçadas Ele é convidado Para um jantar No palácio de Buckingham E o cerimonial Fala Você não pode ir vestido Desse jeito que você anda Tem que usar um smoking Aí ele tenta argumentar Os caras falam que não Aí ele vai Aluga um smoking Embrulha E manda o pacote Para o palácio E fala assim Já que vocês estão Mais preocupados com a roupa Do que com a minha pessoa Está aí o smoking E no dia seguinte Ele tem um encontro com o rei Na época era o rei Jorge V Que é o pai Da atual rainha Elizabeth E o rei vira para ele E fala assim Grande, por que você usa Tão pouca roupa? Ele fala É que o senhor, majestade Já usa roupa suficiente Por nós dois Então essas histórias Todas tem na peça Que interessante, João A gente percebe que realmente É nas pequenas coisas Que nós conseguimos Enxergar a grandeza do homem Chico Xavier Muitas pessoas Tinha dificuldade De entender A sua simplicidade Nós tivemos a oportunidade De frequentar A casa de Chico Xavier Desde 1985 E eu me lembro Que quando eu ia Para o grupo espírita Da prece Nós ficávamos ali Numa janela Acompanhando horas E horas Chico atender Aquelas pessoas todas Sempre com um sorriso Com aquele Uma palavra amiga Então a gente percebe Que é realmente Uma marca Desses grandes Iluministas A simplicidade É que toca Não é, João? Exatamente É a simplicidade O respeito pelo outro A verdade A coerência No que você Pensa, fala e faz Então esses homens Dão um grande exemplo Para a gente É verdade No segundo bloco Nós vamos ver um pouquinho Os momentos da morte Da esposa de Gandhi Nós vamos falar um pouquinho De outros momentos Uma história do filho Do Gandhi Com o neto Que também é para nós Pensarmos Sobre a atualidade E vamos ver A morte de Gandhi E como é que os indianos Repercutiu Esse momento Nós vamos então Para um breve intervalo Eu acho que É um assunto palpitante A vida de Gandhi Toca profundamente O nosso coração Principalmente contado Por alguém Que fez um estudo De grande profundidade Que é um ator Para trazer para nós Alguns momentos importantes Para tocar As fibras Do nosso coração E uma coisa é certa A gente sai da peça Pensando Temos que ser Um pouco melhor Não sai daí não Vamos para Um pequeno intervalo E já vamos retornar Com o programa ABC Do Espiritismo Pela nossa querida TV Mundo maior É rápido E já retornaremos Queridos amigos Que alegria Tenho certeza Que você está Apaixonado Por o programa De hoje Não é porque Falar de Gandhi É realmente Algo que toca As fibras De nosso coração Principalmente Por uma pessoa Que estudou Profundamente A sua vida Nós estamos Com o ator João Senhoré Que é um ator Que é renomado De muitas novelas Não só Pela Rede Globo Pela Band Pela Tupi Antiga Tupi E também Muitos filmes Também Participando De muitas peças Teatral Mas tem uma Que chama atenção Faz 15 anos E meio Que ele está Em cartaz Com a peça Gandhi Um líder Servidor Nós falamos João No primeiro bloco Um pouquinho De alguns momentos Importantes Até ele chegar Em Londres E agora Nós vamos falar Um pouquinho De algumas dificuldades Que ele passou Sendo aprisionado Por algumas vezes Não é Eu queria que você Falasse um pouquinho Disso para nós Sérgio Gandhi viveu 78 anos Até o 75 Ele foi preso Várias vezes Por causa Da desobediência civil Por causa Da marcha do sal E era muito engraçado Porque ele chegava No tribunal E falava Meritíssimo Não vou perder O seu tempo Me considero culpado Pode me perder Pode dar pena Então eles não entendiam Porque ele se assumiu Ele falou Estou desobedecendo As leis inglesas Mas eu estou convicto Que eu estou certo Então ele ia preso E ele falava Eu aproveito para estudar Então o tempo Que eu estou na cadeia Estou lendo Estou estudando E estou escrevendo muito A mulher dele também Às vezes era presa com ele No ano de 1944 Os dois estavam presos E a mulher adoece Gravemente na cadeia E morre No colo dele Eu estive lá Em Pune Na cidade onde ele morreu Onde ela morreu Era um palácio De um arajá Chamado Agacan Que os ingleses Tomaram esse palácio E se transformaram Em uma prisão Eu estive lá Na sala Onde vieram a cela dele Onde a mulher dele morreu É uma energia Uma emoção As pessoas que estavam comigo Os brasileiros A gente caiu Num choro Catártico De êxtase Impressionante Cheio de estudantes Não entendiam Por que a gente estava chorando E expliquei Que eu era um ator Mostrei o DVD Ficaram impressionados Como é que um ator brasileiro Está fazendo o Gandhi Então Ele vivia preso E a mulher morre Quer dizer É uma coisa assim Muito triste Na vida dele Mas Ele saia da cadeia Continuava o trabalho dele E deixou esse legado todo Para nós Tem um momento também Muito bonito Na peça Que é uma carta Que Ela mandou Para Gandhi Num dos momentos Da prisão de Gandhi E essa carta É de uma profundidade Ela é de um sentimento Realçando Não só A figura Do marido Mas Alencando As grandes virtudes Do marido Aquilo é uma coisa emocionante É linda mesmo Sérgio A carta é um dos momentos Altos da peça Porque na carta Ela agradece o Gandhi Por ele ter reconhecido ela Como uma igual No trabalho dela Dele Em prol da Índia Ela agradece Por ele ter colocado Deus e a pátria Acima do suborno Ela agradece ele Por ele ter sido Um desses maridos Que não vivem o seu tempo Em jogos de cartas Corridas de cavalo Que na época Era o grande O grande Momento de diversão Do povo indiano Agradece por ele Não ficar perdendo Tempo com bebedeira Com mulherada E é bonito Que ela fala assim Como um menino Que se cansa De suas esposas De seus filhos Como um menino Que se cansa De seus brinquedos infantis Ela agradece Até por ela ter reclamado E muitas vezes Ela reclamou Porque o Gandhi Impunha certas regras Porque para fazer Esse trabalho Que tinha que fazer Em prol da Índia Tinha que ter uma regra E nos Ashans Todo mundo limpava As privadas E ela uma vez Se recusou A limpar as privadas Ele falou Então se você Recusa a limpar Uma privada Você tem que ir embora daqui Então criou um clima Mas acabaram conversando E acabaram se acertando Tanto que Quando ele parte Para o celibatário Ele fala assim Castubai Ele tinha 45 anos Ele falou assim Os orientais Os orientais tem essa teoria Conseguiram realmente Fazer o que eles chamam de Brahmacharya Que é o celibato Durou 5 anos Tentava Não conseguia Aí depois de 5 anos Eles partiram Para o celibatismo E aí nunca mais Tiveram atividade sexual Nenhuma E ele teve essa força toda E ela fica do lado dele Isso é que é bonito Ela fica do lado dele Interessante Sabe João Quando nós estudamos A vida de Allan Kardec E por íterão Denizar Rivaio Allan Kardec Aos 51 anos de idade Ele conhece A doutrina espírita Pelas mesas girantes Através de um amigo Que lhe convidou E ele realmente A Melit Era alguns anos Mais velha que ele A Gabi Sua esposa E eles também Fizeram esse pacto Porque ele precisaria Doar todo o seu tempo E toda a sua energia Para a obra Então a gente vê Por exemplo E entende hoje A vida de Chico Xavier Chico Xavier viveu Toda uma vida Exatamente Sem essa necessidade Porque esses espíritos Evoluídos Eles não tem Essa necessidade Da sexualidade É difícil Para nós entender Mas é assim Que funciona Não é João? João tem um outro momento No campo familiar Que toca muito Que é que você contasse O momento que aconteceu Com o filho E com o neto É, esse neto Inclusive eu conheci O Arum Gandhi Ele anda pelo mundo Agora falando sobre Paz Sobre não violência Nas periferias Das grandes cidades Esse menino Um dia o pai Vai para a cidade Eles moravam A 40 quilômetros Da cidade mais próxima Onde tinha uma oficina Onde o carro ia ser revisado Vai o pai e o filho O pai fala Me deixa no escritório Do meu advogado Leva o carro Até a oficina E vem me buscar Às 4 horas da tarde O menino vai Deixa o carro E entra no cinema Ele gosta tanto do filme Sérgio Que ele vê duas sessões seguidas E quando vai buscar o pai É uma hora atrasado Às 5 da tarde E chega para o pai E fala Olha O dono da oficina Só me entregou o carro agora O pai fala Olha Eu já liguei para a oficina O carro estava pronto Desde as 2 da tarde Então ele fala Então vamos fazer o seguinte Você volta para casa Dirigindo esse carro Que eu vou voltar caminhando Esses 40 quilômetros Para poder refletir No caminho Onde foi que eu errei Na sua educação Interessante A gente começa a perceber Que isso hoje Nos dias atuais João É algo muito forte Porque nós vemos hoje Uma sociedade altamente deseducada Pais altamente despreparados Nós vemos hoje os pais Achando que educar E deixar os filhos fazerem tudo E é esse rigor Que a gente percebe Que hoje É muito difícil Você encontrar Realmente pais Que estão preocupados Em educar os filhos Dentro de uma educação De criar um homem E uma mulher E uma mulher E colocando limites Porque os pais Se sentem culpados Porque não tem tempo Porque os dois trabalham Não tem tempo Então deixam a meninada Sem limite E está essa loucura toda Tem uma história muito bacana Esse menino Aaron Gandhi Quando era pequeno Era muito raivoso E os pais mandam ele ficar Uns sete anos Morando com Gandhi Para ver se o Gandhi Domava esse espírito Raivoso do menino E um dia Esse menino volta da escola E está com um toquinho De lápis só Ele fala Ah, esse lápis está um toquinho Vou jogar Joga fora Chega a noite em casa O Gandhi vai tomar A lição dele Ele falou Cadê o lápis Ele falou Eu joguei fora Meu avô Tinha só um toquinho Ele falou Volta Mas já está de noite Volta Procura esse toquinho de lápis E me traga aqui Ele falou Por que meu avô Ele falou Porque esse lápis Foi feito por uma pessoa A pessoa teve o trabalho De fazer esse lápis Nós temos que respeitar O trabalho dos outros Então você tem que usar Esse lápis até o fim Não pode jogar fora O trabalho de uma pessoa No mato Como você jogou Faz o menino ir até o mato E o menino acha o lápis Vai com uma lápis Traz o lápis de volta O Gandhi fala Tá bom Agora você vai usar esse lápis Até o fim Olha só que respeito Que ele tem pelo trabalho Do outro E além disso Exatamente aquele culto Ao não materialismo Não é João Hoje por exemplo Nós vemos um materialismo Tão acerbado Que a gente vê por exemplo As pessoas Desprezarem hoje As coisas Não é As crises Por exemplo A nossa crise João Não é uma crise financeira É uma crise moral Concordo De ordem financeira Não é mesmo Concordo com você É uma questão de você Não Não ir cair para a matéria Porque hoje em dia Sérgio Acho que é uma consequência Do mundo As pessoas mais valorizam O que se tem Não o que se é E o Gandhi traz isso E isso na minha vida Ficou muito claro A gente valorizar o que a gente é Não o que a gente tem Claro que você quer ter Um lugar decente para morar E isso todo mundo deveria ter Uma casa para se proteger Da chuva, do frio Ter uma alimentação E o Gandhi fala Tem comida para todo mundo na terra É a ganância de alguns Que faz a miséria existir Mas tem espaço Para todo mundo existir Tem espaço Para todo mundo trabalhar E ele propunha isso Que todo mundo pudesse viver Trabalhar, estudar E ser feliz Porque no fundo A gente quer isso A gente quer ser feliz Quer que os outros Sejam felizes também O Brasil possui, João O eixo mais rico do mundo Por quê? Porque na verdade Nós jogamos tanta comida fora E a gente diz assim Tem tanta gente passando fome A fome, João Não é derivada das pessoas Porque Deus esqueceu De dar alimento para todo mundo É por causa da nossa ganância E do nosso egoísmo E o egoísmo e a ganância Está levando a gente Por esse momento que a gente está Mas eu tenho muita esperança Nessa meninada que está nascendo agora Eu brinco que eles vêm com um chip diferente Então são crianças Que não aceitam mais a mentira Que questionam Que questionam O que a gente está fazendo com o planeta O que a gente está fazendo com a mãe terra Porque a gente tem que É a carta do Papa Francisco Vamos cuidar da nossa mãe Da nossa mãe terra Então Aí Leonardo Boff Muitos espíritas Muitos católicos Muitos pensadores Estão preocupados Estão querendo Que a gente Proteja o planeta terra Porque estamos caminhando Para uma destruição total No movimento espírito Nós tivemos esse trabalho Bastante acentuado com Chico Foi o Chico Xavier Que começou esse trabalho Realmente desde Dos 17 anos Distribuindo pães E a partir daí Foi um grande exemplo Para o Brasil todo João, nós estamos partindo Para o final do nosso programa Eu queria então Que você falasse um pouquinho Agora da morte de Gandhi Porque foi um próprio indiano Foi um próprio indiano Aconteceu o seguinte Sérgio Quando a Índia Separou o Paquistão da Índia Que a Inglaterra Separou o Paquistão da Índia A Índia se comprometeu A dar uma quantia em dinheiro Para o Paquistão Começar a existir como país Dividiram em três parcelas O governo da Índia Pagou a primeira Quando foi vencer a segunda Se recusaram a pagar As outras duas E o Gandhi falou Não gente Quando a gente faz um compromisso A gente tem que cumprir Então a gente tem que pagar E começou a pressionar O governo da Índia Para cumprir o compromisso Firmado com o Paquistão E os indianos Achavam que ele estava Se passando Para o lado dos muçulmanos Em vez de ficar Do lado dos hindus E tentaram matar ele duas vezes Ele tinha uma oração Todo final de tarde Ele fazia uma oração pública Na casa onde ele foi assassinado E botaram uma bomba Embaixo de um tablado Mas a polícia descobriu E falou Gandhi A partir de agora Nós vamos ter guarda-costas Para você Ele falou Não Meu guarda-costas É Deus E um mês depois Ele foi para a audiência pública E veio um indiano E deu três tiros nele E ele só fala assim Deus 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 E morre Esse indiano vai preso É condenado a forca Porque lá na Índia Ainda tem a pena de morte E ele sai da cadeia Para ser enforcado E fala Eu tive razão em matar o Gandhi Então até hoje Até a hora da morte Ele achou que tinha razão Em matar o Gandhi Escreveu um livro Por que eu matei Gandhi E esse ano No dia 30 de janeiro Uma situação horrível 30 de janeiro O dia que ele foi assassinado Esse ano de 2019 Uma mulher Líder de um partido De outra direita na Índia Pegou um boneco do Gandhi Botou na porta da casa Onde ele foi assassinado E deu três tiros no boneco Matando o Gandhi de novo É lamentável ainda haver Coisas dessa natureza Né João João Rapidamente Despede o nosso Olha então Amadas e amados Muita alegria Poder falar com vocês Muita alegria Estar aqui no programa Do Sérgio Deixo aqui meu telefone Para se vocês quiserem Contratar minha peça É 11 99816-0504 Um beijo no coração De todos e de todas Está aí no CG Você pode acompanhar E você pode ligar Para a produção Do nosso querido João E contratar a peça O Gandhi Você não vai se arrepender Um beijo no coração E encerramos o nosso programa Que é o programa ABC Do Espiritismo Um beijo carinhoso E até a semana que vem Você assistiu o programa ABC do Espiritismo Com Sérgio Vilar E André Luiz Vilar E André Luiz Vilar